O cara precisava levar um porco e ele tinha que passar na polícia rodoviária. Ele não sabia como fazer pra levar esse porco, ele não pode passar com um porco da polícia rodoviária, não sei com aquela caminhão específica. Aí precisava levar esse porco, tava pensando, vou arriscar. Aí botou o porco no carro e foi passar na polícia rodoviária. Adoro, isso é mentira que você tá contando? Não sei. Isso é verdade? Também não sei. É a história das estradas. Seja bem-vindo aqui, canal Rador Tavares, para mais uma história das estradas. E aí esse cara rodo. E aí chegou lá na frente e falou, não vai ter jeito. Esse cara, a polícia não vai deixar eu passar com esse porco. Aí teve uma ideia. Teve uma ideia, eu já tive uma ideia. Pegou o porco, botou sentado no banco do passageiro, pegou o cinto de segurança, passou o cinto de segurança no porco, botou um óculos escuro, um óculos escuro no porco e um chapéu e um boné no porco. E aí depois, a polícia rodoviária foi e parou. Aí parou o carro, né? Aí o cara foi, lascou, a polícia vai pegar meu porco. Ainda vai me dar uma multa. Documento, cara. Documento, indícios, tudo certinho. Carteiro de motorista, tudo mandinho, certo? E aí, o polícia, o guarda do avião se empolhando para o passageiro. Entregou o documento para o dono do carro. Aí não teve, chamou o cara. Pô, quem é esse cara que você está levando aí? Rapaz, você é um amigo meu que eu estou levando. Rapaz, não fala nada, pelão, mas ele tem uma cara de porco. Ele não fala nada, pelão, pelo menos, tem uma cara de porco. Espera aí, eu te sei que eu vou plantar um caso aqui, bubu. Fala nada, pelão, pelo menos, tem uma cara de porco.